Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo. Estamos aqui na chácara e hoje a gente vai pescar. A gente vai testar uma tarrafa nova que a gente comprou na Shopee. Será que vai funcionar? Será que a gente vai pegar peixe? Então corre aqui, vamos lá pescar junto com a gente, né? Então vamos lá para o vídeo? A gente vai tentar jogar ração e pegar. Já vou levar um baldinho. Já? Olha lá, já tem novidade, já pegou um peixe. Tinha que prender o pato, porque ele é bravo, fica nas pernas da gente. Olha a pose da Kika. Tá cansada, bebê? Olha lá com a galinha lá, o patinho. Saiu dois patinhos. Ali com aquela galinha ali, ó. Kika, vem para cá, Kika. A Kika fica correndo atrás das galinhas. Então a galinha vai pegar ela. Caiu meio fechada. Vou filmar de longe, que eu acho que dá melhor. Agora são mais ou menos meio de meio, não é o horário dos peixes. Mas a gente vai tentar pegar, né? Testar a tarrafa nova. E mais uma vez. Nada de peixe. Será que a gente não vai conseguir pegar? Já conseguiu pegar um, que depois eu já mostro para vocês. Mas bem pequeno. E até agora, nada mais. Pegar o baldinho lá, Kaique. Enfim, mais um peixe. Kaique, esse não. Pega lá o baldinho. Vai virar, vai para o lago, Kaique. Conseguiu pegar de volta? Conseguiu pegar de volta? Caiu ali no barro e perdeu os peixes. Já pegamos só dois e o Kaique derruba no barro. Essa que é o bonito. Roscou? Roscou? A tarrafa roscou no lago. Já vou tentar tirar. Fiz. Roscou? 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 Um. Roscou? Um. Roscou? o Kaique sai correndo só passa na minha frente vamos lá olha, essa é bem branquinha não pisa em cima agora tem que fazer a volta lá no laque você deixou lá do outro lado, pega esse pote ali mesmo sorvete eu vou correr aí você vai cair, filho esse aqui é bem grande pelo menos eu guardo três peixinhos mas tem três aqui agora o chão está tacando ali mais e olha a fartura de caqui uma coisa tem nada a ver com a outra mas fica aqui na beira do tanque de peixe está começando a madurar mas agora os passarinhos já começam a tacar para comer pegaram mais um aqui vai para o lago, Kaique esse é bem pequenininho escapou um e ficou esse na atarrafa vamos então leva lá no baldinho viu? aqui que eu estou conferindo tudo vamos mais para lá que é pregoso ela sai rolando aí não, Kaique, não pega assim aqui, ó você rasga a atarrafa, filho pega lá o potinho de sorvete por dentro não, cara peraí peraí quero vou lá não é aquela é a barbatana dela que é meio rosa olha lá olha o tamanho da Kika a grandona agora nem cabe dentro do baldinho ficou dobrada agora temos quantos peixes, Kaique? cinco? acho que é cinco, né? tem dente a bichinha, mãe mãe, tem dente ai bichinha tem um dentinho tem uns dentinho aqui, ó então deu boa a atarrafa ó tem uns dentinho vou pegar uns viu? tem uns dentinho é normal, né? para ela comer ração quer ver aqui? quer levar uma mordida? essa é grandona vermelha deixa eu ir com o balde uma bitelona linda, linda meia rosa com a cabeça manchinha olha os bichinhos ali bem tranquilos como se tivesse nada acontecendo limpando as penas já foi bateta rafa já pegou três uma carpinha uma tilápia grande e outra pequenininha e agora são quatro e meia da tarde tem uma tilapinha é daquela lá que não tem espinha? não, Kike não, não, não deixa que o pai tira, filho que pena ela que tem espinha mas tilápia tem espinha, né? é, de balde de montão aquele balde de bebê de montão com menos, mas pena ok errou homem pequenininho, né? pega ah olha, esse foi o resultado da pesca pegamos no total doze são três grandes aqui já tá limpo, né? são três grandes aí as pequenininhas essa aqui era uma média e essa daqui era aquela carpinha aí a gente tira o rabinho e a cabeça então ela cai bastante o o tamanho mas essa aqui era bem grande, gente até pra fazer um filézinho então foram o resultado da tarrafa pra gente foi bem aproveitoso bem gratificante porque com a vara a gente pegava um ou dois né? no anzol então a gente pegava doze a gente não teve assim, não teve problema de machucar peixe porque às vezes assim, no anzol você escapa um peixe você fica com dó porque ele pode morrer ali escapou alguns da tarrafa sim e a gente sabe que ele tá bem e não tem problema de morrer então esse é uma grande vantagem da tarrafa então por isso que a gente comprou porque a gente sempre vem pescar e nunca consegue quando consegue às vezes escapa a gente fica com dó porque vai morrer depois e o que vocês acharam da nossa pesca? vocês limpam dessa forma? como que vocês limpam? deixa aí nos comentários para a gente saber que cada região às vezes limpa de um jeito todo mundo tem um costume diferente então aqui a gente limpa assim ó tirar a escama a cabecinha as nadadeiras fica só o corpinho mesmo e agora a gente embala e leva para a geladeira para congelar daí quando vai fazer só descongela o tanto que quer fazer e já está limpinho a gente geralmente corta e já está pronto para fritar ou fazer de outra forma e esse foi o vídeo pescando aqui na Chaco espero que vocês tenham gostado essa tarrafa que a gente usou a gente comprou na Shopee vou deixar o link na descrição do vídeo caso vocês tenham interesse em comprar o preço é bem em conta e olha valeu super a pena a gente pegou bastante porque geralmente a gente vem aqui com um anzol e a gente não consegue pegar essa quantidade de peixe então vale super a pena então se já gostou curte e compartilhe um grande beijo tchau tchau